Bem, bora falar sobre Gil do Vigor? Ele vive um romance secreto com o participante de A Fazenda, Paulo. Isso mesmo, é o que tudo indica, né? Que o querido Gil do Vigor, essa figura que foi para além do BBB, permaneceu aí realmente na mídia e estaria com um romance secreto com um participante que está atualmente em A Fazenda, no reality show A Fazenda da Rede Record. Isso porque o próprio Gil foi, aí as redes sociais divulgou, através do colunista Tiago Sodré, do Correio Brasiliense, deu essa informação aí revelando que o ex-BBB Gil estaria vivendo realmente esse romance. Ainda de acordo com o próprio jornalista, esse par, o pretendente aí do Gil, seria um dos peões que acabou virando um queridinho do público. Ele não chegou a divulgar o nome de quem é realmente aí o... Mas é a pessoa que está na Fazenda de Agora? E que se tornou um dos queridinhos do público após ter se envolvido aí em alguns embates dentro lá da sede da Fazenda. O rapaz, inclusive, já foi casado com uma super celebridade e chegou a soltar alguns comentários sobre sua atual relação assim que entrou no reality show. O colunista também fez questão de revelar que o... A Fera e do Gil do Vigor já foi indicado, na verdade, para a Roça e que está na graça do público. Vocês têm palpite de quem seja? Ai, gente, eu estou com medo de dar meu palpite. O Lucas Souza? É o Lucas Souza? Gente... Que ele estaria também sofrendo perseguição. Amigo, repita as pistas novamente. As pistas é que ele foi casado com uma super celebridade, que ele está sendo perseguido por um dos... Peraí, peraí, peraí. Por muitos parques. Ele foi casado com uma super celebridade, Juju Tadinho. Segundo o nosso colunista aqui. O que mais? Só dizer. Que ele estaria sendo perseguido por uma parte dos piões lá dos fazendeiros. Sim, com o Pima, se for. E que foi indicado recentemente à Roça. Ai, gente. E que entrou com uma imagem negativa, né, por parte do público e que acabou se tornando um dos queridinhos aí, inclusive já um dos favoritos a ganhar essa edição da Fazenda. Será que é? Agora eu ganho o palpite de vocês. Não, o nosso palpite é unânime, gente. É que o único nome vem à mente nesse momento, né? Meu Deus. O cara nunca falou sobre essa questão de sexualidade, inclusive a sexualidade do Lucas Souza é muito questionada. Ele está sofrendo bastante ataques dentro de a Fazenda, dentro e fora de a Fazenda. E assim, gente, é o único nome que vem à mente. E ainda tem uma última característica. Não estamos confirmando nada. Que o próprio Gil falou para o colunista, dizendo que não vai revelar o nome dele, porque a fé, o seu pretendente, ainda não divulgou a sua sexualidade para todo o país. Ah, pelo amor de Deus, só faltou falar o Lucas Souza, o que tal. Meu Deus do céu. Bem, se for ou não, que sejam felizes, né? É verdade. Que gente infeliz não enche o saco dos outros. Vamos vigorar, né? É isso. Vamos vigorar, literalmente. Certo? Certo.